Amigos e amigas, webespectadores do nosso programa Encontro, Encontro com Leda Prado. Encontro com a arte, com a cultura, encontro com os relacionamentos afetivos. São esses relacionamentos afetivos que fazem a humanidade evoluir. Encontro com a autoestima, com a alegria, encontro com a poesia, encontro com a literatura. Queridos amigos, o título desse programa, Encontro, saiu do meu livro. Então, vocês já sabem que toda a trajetória da minha carreira artística resultou num encontro. Exatamente, no meu encontro com o Vando, exato. Foi nesse encontro que tudo começou a acontecer. Que eu e o Vando nos integramos e amamos, nos amamos e amamos a arte. Agora, eu acho ainda que o amor à arte foi muito mais forte. Não dá pra definir qual foi o amor mais forte. Se foi o amor entre um homem e uma mulher, ou se foi tudo junto e misturado. Aqui, no Encontro, comigo, com a Leda Prado. Para a ordem e o progresso, sim, do nosso país, da nossa pátria amada, da nossa terra linda. Quem me veste... Deixa eu fazer um merchandising aqui. Quem me veste é a grife Flor do Caribe. Essa grife, esse vestido, ele saiu das páginas do meu livro, onde eu visto a minha personagem. Flor do Caribe é uma história de amor, de uma relação de amor quase perfeita. Então, você vai encontrar esse vestidinho aqui, tomara que caia, agora pro verão, de todas as cores. E essa estampa são as flores de margaridas, que fazem parte das descrições do cenário do meu livro. Dessa relação de amor quase perfeita, enorme, que eu tive com a Arte e com o Vando, né? O nosso queridíssimo, inesquecível, adorado Vando, que está lá no céu. Beijo pra você, querido. E é isso aí, queridos amigos e espectadores. Não percam o nosso programa Encontro. Bom, vamos falar sobre, hoje, uma relação de amor quase perfeita? É possível, e você pode sim ter orgasmo múltiplo. Só que isso depende de uma série de fatores. E essa série de fatores, eu vou explicar aqui, passo a passo, nos nossos encontros, nos nossos encontros aqui no programa Encontro com Leda Prado. Vocês já têm conhecimento, como meus leitores, das minhas obras, que eu sempre procurei falar dos encontros afetivos. São esses encontros afetivos que fazem a humanidade evoluir. E a proposta aqui do encontro é para que a gente possa ter um encontro de felicidade, um encontro de alegria.